Eu não sou feminista, mas eu luto pelos direitos da mulher. Eu acho que o homem, eu não quero ser igual aos homens, porque o homem, ele conquistou o 100% do espaço que ele tem de direito. Eu acho que a mulher não conquistou o 100% do espaço que ela tem do direito dela. Não quero tirar o seu 100%, entendeu? Então, ah, porque joga basquete, tem o campo masculino, não sei o quê. Não, eu na hora, eu posei, por quê? Eu mostrei que a mulher, ela pode posar para a Blue Boy, ela pode ser jogadora de basquete, ela pode ser o que for e continuar sendo uma pessoa séria, até posar para a Blue Boy. Eu acho que o nu é uma coisa séria, não é uma coisa de brincadeira. E não, e acho que as pessoas compram a minha revista, não porque acham eu símbolo sexual, porque tinha curiosidade de ver como que a hortência é na sua intimidade.